Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Vamos para o nosso devocional de hoje, da sequência que hoje é Lucas 14, né? Gente, não esqueçam de deixar o like, de deixar comentário, compartilhar com outras pessoas, se inscreverem para que o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo, para que a gente possa abençoar outras vidas também. Então, não retenha só para você, tá? Vamos transbordar, porque quando a gente transborda, a gente recebe de forma transbordante de Deus também. Então, isso faz com que o YouTube distribua, entregue para mais pessoas esses devocionais, tá bom, gente? Então, vamos lá. Lucas 14, versão NVI. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Esse corpo inchado, gente, ele sofria de uma doença chamada hidropsia, tá? Que é a retenção de líquidos muito, muito absurda, assim, muito grande. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Aqui, gente, Jesus fez essas perguntas do sábado, porque vocês já sabem, né? Eu falei no devocional do passado, do Lucas 13, porque eles queriam encontrar em Jesus alguma forma de condená-lo. Porque, segundo a lei deles, não podia trabalhar no sábado. Mas Jesus não estava trabalhando, ele estava curando uma pessoa que sofria de uma doença, né? E os próprios fariseus que julgavam Jesus, eles também. Tipo, se um filho deles ou se um boi, Jesus usa esse exemplo porque significava dinheiro para eles. Então, eles também iam socorrer. E por isso que eles ficaram sem resposta. Eles não tinham o que dizer e o que acusar Jesus, né? Então, aqui, no versículo 7, ele fala assim, quando ele notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, Jesus disse aos que tinha convidado, Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãs ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Primeiro, o que Jesus estava falando aqui? Quando, por exemplo, ele estava falando, quando tiver um evento importante, não sei o que que você for, não vá lá procurar sentar no lugar de honra, ou sentar lá na frente, não sei o que, porque pode ser que alguém chegue para você e fale assim, olha, você poderia se retirar, porque esse lugar aqui já está reservado para fulano de tal. Então, você vai sair dali humilhado, porque você procurou um lugar de exaltação. E Jesus está falando, quando isso acontecer, procura um lugar simples para você sentar junto com todo mundo. E se o convidado chegar e falar assim, não, venha para cá, eu quero que você sente aqui no lugar de honra. Aí você vai ser honrado, publicamente, respeitado, porque você foi chamado para uma outra mesa. Já aconteceu isso comigo, gente. Deu estar num jantar, e eu era uma convidada VIP desse jantar em São Paulo, e estava o Augusto Cury, o escritor lá, um dos maiores escritores do mundo, enfim, e aí eu sentei numa mesa simples, eu não fui, tipo, sentar lá. Eu era convidada VIP, mas eu não fui sentar nas mesas VIPs. Eu peguei e sentei lá numa mesa com pessoas que eu encontrei, que eram minhas seguidoras, né? Tipo, nossa, Mário, eu sou tua seguidora, não sei o quê, que pediram para tirar foto comigo, tudo bem, queridas. Eu fui lá e sentei com elas. E aí eu fui chamada para sentar na mesa lá, para jantar junto com o Augusto Cury, com o assessor dele, com pessoas, né? Que ele ia ser o palestrante, a estrela principal da noite. Então, assim, eu não fui, eu não fui, tipo, assim, ah, mesmo sendo convidada VIP, eu não vou ir lá na frente, na mesa VIP e tal. Só peguei e sentei numa mesa qualquer com todo mundo lá, entendeu? E aí eu fui convidada para ir para lá, para a mesa dele, sentar ao lado dele no jantar. Então, assim, e aí a gente conversou, e é uma pessoa admirável, gente. Uma pessoa de uma humildade, assim, incrível. Nossa, mostrei, dei meu livro para ele, mostrei partes de outro livro que eu estou escrevendo. Quando ele viu, ele falou, meu, a gente precisa conversar. O assessor dele, um querido também. Então, assim, eu me coloquei num lugar de humildade e eu fui chamada para uma mesa de honra. E era isso que Jesus estava falando, entende? Então, ele falou assim, que quando a gente procura se exaltar, a gente vai ser humilhado. Mas quando a gente é humilde, a gente é exaltado. Então, por isso que fala. Então, assim, ó, cuide também para você nunca humilhar ninguém. Sabe por quê? O mundo, ele dá muitas voltas. Talvez hoje uma pessoa que está abaixo de você, num cargo ou financeiramente, numa situação, e hoje você humilha, trata essa pessoa com desprezo, com desrespeito, com grosseria. Você não sabe as voltas que o mundo dá. Porque o próprio Jesus falou que aquele que se exalta vai ser humilhado. Então, amanhã, o mundo pode dar uma volta tão grande que você vai estar por baixo dessa pessoa que você humilha hoje, que você trata mal, que você despreza, entende? Então, Jesus, meu Deus, eu fico pensando, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo poderoso, o criador desse universo todo. E olha a humildade e a simplicidade de Jesus, né? Com que ele veio à terra. Então, pra gente seguir o exemplo dele, pra gente ser humilde. E humildade, gente, é diferente de pobreza. As pessoas usam muito a expressão, ah, ele é de uma família muito humilde. Nem sempre a pessoa que não tem dinheiro é humilde. E muitas vezes a pessoa que tem dinheiro, nem sempre ela é arrogante. Tem muitas pessoas que eu conheço que tem dinheiro, que são muito simples, muito humildes. E tem pessoas que não tem dinheiro, que são desprovidas financeiramente, porém tem uma arrogância, assim, absurda, entende? Então, humildade não tem a ver com pobreza, né? Humildade tem a ver com você ter um espírito que não se soberbece, que não se orgulha, que não se acha, entendeu? Saber que você é dependente de Deus em tudo. Tudo que você for fazer, coloque Deus na frente, coloque, você vai abrir uma empresa, chame ele pra ser o teu sócio, pra ser o dono. Fala, senhor, eu sou só teu assistente, só teu assistente, é o senhor que é o dono desse negócio, é o senhor que, sabe, você vai fazer alguma coisa, Deus me ajuda, vamos comigo, me direciona. Tudo que você for fazer, coloca Deus na frente, reconhecendo, isso é humildade, reconhecendo a tua dependência dele, que sem ele você não pode nada, e aí ele vai te honrar. E ele fala aqui, ele tá falando aqui pra você não fazer o bem, quando ele fala de convidar o banquete, não convide irmãos, parentes, não sei o quê. O que ele tá querendo dizer aqui? Ele falou assim, não faça o bem, né? A interpretação é, não faça o bem só pra aquelas pessoas, pra quem você vai ter uma recompensa, que vão poder te recompensar. Porque isso, tipo, não é bem, na verdade, é um interesse. Jesus tá falando, faça o bem pra aqueles que não vão poder te retribuir, pra aqueles que não vão poder te dar nada em troca. Porque aí sim, você vai receber a recompensa do Senhor, do próprio Senhor. E outra coisa que Jesus fala muito, não saiba da tua mão esquerda o que fez a tua direita, ou não saiba da tua direita o que fez a tua esquerda. O que ele quer dizer com isso? Quando você ajudar alguém, não conte pra ninguém. Não conte. Ajude em secreto. Entendeu? Porque quando você conta, você tá se exaltando. Ah, eu ajudei fulano, eu ajudei esse crano, eu ajudei a instituição tal, eu fiz a doação tal. Entendeu? Você tá buscando a glória de homens. E aí Jesus fala que quando você faz isso, você não vai receber nenhuma recompensa, porque a recompensa você já recebeu, que foi o que você, a recompensa que você escolheu, foi ser admirado pelos homens, foi ser, buscar a glória de homens. Ou seja, nossa, como ele é bonzinho, como ela é boazinha, não sei o que. Pronto. Essa vai ser só a sua recompensa. Agora, quando você faz em secreto, você não tá fazendo pra mostrar pra ninguém, e você não tá fazendo, esperando que a pessoa te faça alguma coisa em troca, Deus que tá vendo teu coração, Ele vai te recompensar. Não tem jeito, gente. Nada do que a gente fizer, passa encoberto aos olhos do bem, aos olhos de Deus, tanto o bem quanto o mal. Então, tudo que a gente fizer, Deus conhece a intenção do nosso coração. Não adianta a gente fazer uma coisa com a intenção errada, que pra Deus não vale nada. Ainda que seja um ato de bondade aparente, se no nosso coração a intenção for má, ou a intenção for só levar vantagem, Deus tá vendo. Não tem como, entendeu? Então, quando você ajudar alguém, fique quieto, não fale pra ninguém, ajude em secreto. Se ele fala nem pra tua mão direita, saber o que fez a tua esquerda, ou seja, quando você dá com a mão, nem deixa a outra mão saber o que você fez. Ajude em secreto, faça em secreto, porque o teu Deus, ele vai te recompensar. E ajude pessoas que elas não vão poder te retribuir, que você não... É sem interesse, entendeu? Elas não vão poder te dar nada em troca. Claro que você pode ajudar pessoas que vão te retribuir, por exemplo, um funcionário teu, que às vezes tá precisando de uma ajuda, de alguma coisa, ou você investe nele. Você vai acabar recebendo, né? Mas também ajude pessoas que não vão poder te dar nada em troca. E aí sim você vai receber a recompensa diretamente de Deus. Seguindo, a parábola do grande banquete. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha festa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Deixa eu tomar uma aguinha aqui e já explico para vocês, gente. Jesus estava se referindo ao quê? Ele veio para o povo de Israel, certo? Para a nação de Israel. E a própria nação de Israel o rejeitou. Primeiro ele veio através de vários profetas, eles mataram esses profetas, eles desprezaram esses profetas, que traziam a mensagem de Deus e aí Deus pegou e envia o próprio filho, que é Jesus. E eles rejeitaram o filho de Deus, rejeitaram Jesus. Então eles não aceitaram, por quê? Eles olharam para a embalagem e não para o conteúdo. Eu já falei isso aqui, gente, é muito importante, que nem Deus fala, o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Então assim, eles esperavam que Jesus, porque todo o Antigo Testamento está falando da vinda do Messias, da vinda do Messias, da vinda de Jesus, do Salvador. Só que eles esperavam que Jesus viesse em outra embalagem, eles esperavam que Jesus viesse tipo como um rei todo poderoso, cheio de dinheiro, de poder, de glória, não sei o que, para destruir os romanos, o império romano. E Jesus veio aonde? Da forma exatamente oposta do que eles esperavam. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus foi criado em Nazaré, Nazaré, gente, por isso que Felipe, quando falaram de Jesus para Felipe, dos milagres que Jesus estava fazendo, nossa, olha, tem um homem que está fazendo isso, 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 de onde que ele é? Ele é de Nazaré. Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era tipo uma periferia, assim, muito, muito pobre, muito simples. Então Jesus, ele já fez de propósito, ele é o dono de tudo, gente, se ele quisesse ter nascido o rei num palácio mais poderoso, ele poderia, mas ele não quis, ele veio para mostrar que o reino dele não é deste mundo, e assim como o meu e o teu também não, os nossos valores não tem que ser segundo os valores deste mundo, né, porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa não é aqui, gente, a nossa casa é com Deus, é o reino dele, entende? Ou em outro lugar que não seja que a gente já sabe para onde é, né, tem dois lugares que a gente vai depois que morrer. Então, ele estava falando aqui que, tipo, ele foi enviado para o povo de Israel e o povo de Israel o rejeitou, ou seja, ele convidou as pessoas para o banquete representando o povo de Israel, como foi rejeitado, a salvação se estendeu para todas as nações daí, para todos os povos, para os ímpios que somos nós. Então, quando ele fala manda chamar os pobres, os aleijados, os cegos, né, os mancos, e tragam, ele está falando de nós, né, porque lembra que Jesus falou assim, eu não vim para o, eu não vim para os sãos, eu vim para os, os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Então, ou seja, para aqueles que reconhecem que precisam de Jesus, Jesus, eu preciso de ti, eu preciso que o senhor me cure, que o senhor me liberte, eu preciso. Agora, aqueles que não reconhecem Jesus, eu não preciso de você para nada. Ué, para que ele vai alcançar essas pessoas se elas não precisam dele, se elas são autossuficientes? Então, ele veio para os humildes, entende? Então, aí a salvação foi aberta para todas as nações, e Israel foi desprezado, por quê? Porque eles desprezaram o senhor. Então, a gente tem que cuidar muito com a embalagem, gente. Israel é o povo amado de Deus, tá, gente? Israel é promessa de Deus, Deus ama esse povo e a Bíblia fala que abençoados são aqueles que oram por Israel, por Jerusalém. Então, ore por Israel, por Jerusalém, porque eles são o povo escolhido de Deus. Claro que Jesus ficou triste, com certeza, mas isso fez com que a salvação fosse aberta para todas as nações, para todos nós também, né? Chamados de gentios, né? Nós somos chamados de gentios, quando você vê a palavra gentios, na Bíblia, que se refere a outras nações que não sejam Israel. Então, a gente precisa tirar a lição disso daqui no sentido do quê? De não olhar para a aparência. Às vezes a gente quer uma coisa de Deus e por ela não vir na aparência que a gente esperava que viesse, a gente despreza, né? A gente olha muito para a embalagem e deixa de olhar para o conteúdo. Eu vejo, às vezes, quando eu posto alguma coisa no Instagram, né? Que, aliás, quem não tem Instagram, a gente abre um Instagram, tá? Para me seguir lá, porque é o lugar onde eu mais posto conteúdos. Como eu falo aqui, você não precisa colocar foto, nada, nem teu nome se quiser, mas para você estar acompanhando e não perder os conteúdos. Então, às vezes, eu posto uma coisa lá extremamente rica de conteúdo, né? Falando alguma coisa de Deus, alguma mensagem que ele me entregou para compartilhar e fala com muito, e muitas pessoas comentam lá, vocês podem entrar e ver os comentários. Meu Deus, Maria, isso é resposta de Deus, eu precisava dessa palavra, meu Deus, é confirmação, meu Deus, obrigada por essa palavra, não sei o quê. Todo mundo colocando, não sei o que lá. Aí, entra uma pessoa que fala, ai você, ah, não sei o que lá do teu cabelo, ou fala da minha blusa, ou fala do não sei o que, meu, a pessoa, em vez de prestar atenção na mensagem, ela tá prestando atenção na embalagem. Meu pai do céu, eu fico pensando, meu Deus do céu, tipo, é muita futilidade, gente, pelo amor de Deus, prestem atenção na mensagem, não no mensageiro, prestem atenção, sabe, na essência, não na embalagem. Aí, a pessoa perde a mensagem, perde algo que tinha riquíssimo, como já aconteceu, né, de eu estar passando por essa questão de saúde, de estar muito inchado, isso aqui foi uma palavra que Deus me deu numa madrugada, vocês percebem que aqui no versículo 2, fala, na frente dele estava um homem doente com o corpo inchado, e aí, esse inchaço significa, né, no grego, significa hidropsia, e eu fui procurar o que que significa hidropsia, e é uma retenção absurda, fui pesquisar, é uma retenção absurda de líquido que a pessoa vai inchando, inchando, e eu tava, tipo assim, muito, muito com isso, ainda tô um pouco inchada, tava voltando agora, tá desinchada, então, eu fiz live, Deus falou assim, faz uma live agora, abre uma live pra falar pra pessoas, e nessa live, gente, tinha gente que tava pra se suicidar, e o espírito falava, abre essa live, abre essa live, que tá no canal de devocionais aqui, que tá escrito, hoje a sua vida muda, sua vida nunca mais vai ser a mesma, uma coisa assim, sabe, e eu abri aquela live, e entre outros conteúdos que eu postei, extremamente inchada, eu ainda estou, e aí, teve pessoas que agradeceram muito, que estavam pra se suicidar, que estavam em depressão, que estavam não sei o que, e outras pessoas que entraram ali pra me julgar, meu Deus, encheu essa cara de procedimento, tá ridícula, não sei o que, de tanto procedimento que fez no rosto, que não sei o que lá, tipo, julgando pela embalagem, entende, nem sabendo o que que eu tô passando, por que que tá desse jeito, por, sabe, e eu, usando o meu tempo, a minha vida, o tempo que eu podia estar repousando, descansando, pra estar ali, ministrando, sabe, trazendo a palavra, e aí a pessoa foca na embalagem e não na essência, era isso que, eles perderam, tipo assim, de conviver com Jesus, de adorar Jesus pessoalmente, presencialmente, gente, eles rejeitaram Jesus por causa da embalagem dele, entendeu, olha o conteúdo, imagina você ter a oportunidade de andar com Jesus, de ver Jesus face a face, de tá ali com ele, e rejeitar ele, porque ele não tá na embalagem que você esperava que ele viesse, entendeu, então cuidado, pra vocês não julgarem por aparência, né, cuidado, assim como Davi foi julgado, foi, o profeta Samuel escolheu todos os irmãos, ah, com certeza é esse, Deus falava não, então é esse, Deus não, 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 aí Deus falou pra Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, vocês olham a aparência, olham o coração, e era o Davizinho lá, que Deus tinha escolhido como rei, aquele que tava lá no pasto, que não foi nem chamado pro banquete, que até o próprio pai esqueceu dele, achava ele tão insignificante, que falou, com certeza que não é o Davi, não vou nem chamar ele pro banquete, ou seja, tinha vergonha do filho, entendeu, ele era magrinho, esmilinguido, novinho, não tinha experiência nenhuma, com nada, com guerra, com nada, e era ele, o próprio escolhido de Deus, aquele pra quem ninguém dava nada, então Deus escolhe os improváveis, por isso que Jesus fala, tipo, que é importante, cuida, pra você nunca humilhar ninguém, nunca pisar em ninguém, nunca sabe cometer bullying, qualquer coisa, fazer fofoca de ninguém, o mundo dá muitas e muitas voltas, pode ser que amanhã essa pessoa, que hoje você humilha, que hoje você não dá nada, você precise dela, pode ser que amanhã ela se torne tua chefe, pode ser, pode ser tudo gente, e Deus levanta os improváveis, aqueles pra quem ninguém dá nada, sabe, Deus escolhe as coisas loucas, pra confundir aqueles que acham que são sábios, Deus escolhe as pessoas que não são, né, entre aspas, pra confundir aqueles que acham que são alguma coisa, então a gente deve ter muito cuidado com isso, não julgue, nunca julgue, nunca entre numa rede social, pra deixar um comentário negativo, você não gostou, você tem todo o direito de não gostar, simplesmente saia, agora você vai gastar o teu tempo, a tua energia, pra ir lá, é, digitar, pra deixar uma coisa ruim ali, isso vai voltar pra você, porque Jesus fala, na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado pelos outros, aí coisas acontecem de ruim na tua vida, você não sabe o porquê, porque você tá usando a tua boca pra amaldiçoar, e Jesus falou que, porque falar mal, significa amaldiçoar, falar bem significa abençoar, então sempre que você fala mal de alguém, você tá amaldiçoando, e você acha que essa maldição vai voltar pra quem? Pra você mesmo, então você tem todo o direito de discordar de um conteúdo, de não gostar, simplesmente saia, gente, se eu entro no YouTube de alguém, ou no Instagram de alguém, eu vejo, ai, nossa, que absurdo que a pessoa tá falando, eu nunca, jamais, tipo, eu vou lá, sabe, descer o cacete, igual o povo faz, falar mal, não sei o que lá, isso é a latrina da internet, entendeu, não seja a latrina da internet, seja a bênção, não gostou, deixe de seguir, saia quietinho, sabe, não usa a tua boca pra, e a tua vida, pra falar coisas ruins, usa a tua vida pra trazer só o que é bom, Jesus falou que é impossível, da mesma fonte, jorrar água doce, e água amarga, ou da tua boca, da tua vida, sai coisas doces, ou sai coisas amargas, não tem como uma fonte, jorrar os dois tipos de água, né, então a gente precisa, se decidir, definir o que a gente quer ser aqui na terra, quer ser benção ou maldição, o preço do discipulado, uma grande multidão, versículo 25, uma grande multidão, ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, aquele que não carrega sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta, e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente, para completá-la, pois, se lançar o alicerce, e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir, e não foi capaz de terminar, ou, qual é o rei que, pretendendo sair a guerra, contra outro rei, primeiro não se assenta, e pensa, se com 10 mil homens, é capaz de enfrentar, aquele que vem contra ele, com 20 mil, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro, ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, da mesma forma, qualquer de vocês, que não renunciar, a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo, não serve para nada, não serve, não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora, aquele que tem ouvidos, para ouvir, ouça, então, o que Jesus está falando aqui, gente? Bebam água, pessoal, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando que, tem sim, tem uma renúncia, para a gente fazer, lembra que eu falei, no devocional passado, no Lucas 13, da porta estreita, e da porta larga, então, sim, como que você quer ser cristão? Gente, hoje eu vejo assim, meu pai do céu, tanta gente que fala que é cristão, eu amo Jesus, eu não sei o que, e cara, fazendo todas as coisas do mundo, não está, tipo assim, Jesus falou assim, aquele que é meu discípulo, e aquele que me ama, ele cumpre a minha palavra, então, espera aí, deixa eu ver, eu preciso conhecer a Bíblia, porque eu preciso saber, qual que é a palavra de Jesus, qual que é a vontade de Deus, não se fica aí, sendo guiado pelos outros, entendeu? Claro, é importante você ter, sei lá, um mentor, um líder, alguém para você, modelar, uma pessoa de Deus, mas como é que você vai saber, se essa pessoa é de Deus mesmo, se você não conhece, a palavra de Deus, qualquer um te engana, sabe, quando eu me converti, que eu fui para uma igreja, tudo, eu passei anos lá, e claro, eu era bebezinha, eu estava aprendendo a palavra, e foi uma bênção, tudo, e depois, infelizmente, algumas pessoas da liderança foram se corrompendo, entende? Só que, eu estudava muito a Bíblia, eu lia, 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 pra caramba, eu comia a Bíblia, que nem eu estou lendo ela toda de novo, que nem eu falei pra vocês, há 27 anos eu leio a palavra de Deus, por quê? Porque a nossa tendência é esquecer, e outra, porque a palavra é viva, cada vez que você lê, você aprende algo novo, Deus te revela algo novo, ela é viva, ela se renova a cada manhã, ela é tão atualizada quanto o jornal de amanhã, não é nem o de hoje, o de amanhã, porque já fala do futuro também, entende? Então, à medida que eu fui amadurecendo espiritualmente, eu fui vendo coisas que não condiziam com aquilo que Jesus pregava, né? Porque eu levava, tipo, pra igreja, eu era missionária, evangelista, então, tipo, meu, eu levava pra igreja todo mundo que eu podia, todo mundo, tipo, gente rica, gente pobre, gente que tinha dinheiro, gente que não tinha, gente de tudo, eu saía evangelizar, eu ia nas ruas, onde os travestis, as prostitutas faziam ponto, eu ia, tipo, eu queria, sabe, traficantes, eu evangelizava todo mundo, eu cuidava deles, eu, e, um dia, esse pastor falou pra mim, é, ai, a gente tem que trazer pra igreja, Mari, tem que trazer pra igreja as pessoas ricas, só as pessoas que tem dinheiro, porque elas tem muito mais influência, não sei o que, eu falei, hã? aí começaram a acontecer, entre outras coisas, coisas assim, gente, que eu falei, epa, eita, peraí, é exatamente o oposto do que Jesus falou isso, entendeu? E entre muitas outras coisas, que se eu não conhecesse a palavra, eu seria enganada facilmente, então, hoje, tem gente que vive atrás de, sabe, de, de profeta, de não sei o que, pra receber uma palavra, pra não sei o que, peraí, Jesus falou que o reino tá dentro de mim, e depois que Jesus morreu, ele é o mediador entre eu e Deus, eu não preciso de um guru, eu posso ter um líder espiritual, uma pessoa que vai me orientar, porque é importante, né, a gente ter conselhos, a gente ter alguém que nos oriente, alguma pessoa mais experiente que a gente, por exemplo, você tá passando por um problema no teu casamento, com os teus filhos, você vai buscar o conselho de quem? De alguém que é referência, peraí, a pessoa é solteira, não tem experiência nenhuma com casamento, nunca foi casada, nada, ela, tá, ela pode saber algumas coisas, como eu sei algumas coisas, porque eu fiz psicologia, eu fiz psicanálise, eu fiz coach, eu sei não sei o que, eu sei tecnicamente, agora, em vivência, gente, eu não tenho filho, né, eu sei pela bíblia, como se deve cuidar de uma criança, como que se deve criar nos caminhos do Senhor, tudo, mas eu não tenho a experiência, entende, é, então assim, meu Deus, quando o bebê tá com cólica, o que que tem que fazer, o que que tem que, não sei, entende, então assim ó, em todas as áreas da tua vida, quando você for se aconselhar com alguém, se aconselhe com alguém, que é referência naquela área, aí você tá mal sentimentalmente, você vai se aconselhar com a tua amiga, que é pior do que, tá pior do que você, nenhum relacionamento dela dá certo, dá tudo errado, ou você tá namorando, e você vai pedir conselho, pra tua amiga, que não consegue ter um relacionamento saudável, você tá doido, você tem que olhar, aquilo que eu falo, é, se você quer voar, se aconselhe com as águias, não se aconselhe com as galinhas, porque galinha não voa, e também não vai querer que você voe, então os conselhos não vão te servir, você tem que buscar a pessoa que seja referência, você vai querer aprender sobre finanças, como ser bem sucedido financeiramente, lógico, além de estudar a bíblia, porque aqui tem tudo gente, tudo, como criar filhos, como ser uma boa esposa, um bom marido, aqui tem tudo, e também, se você for se aconselhar com alguém, alguém que seja referência naquela área, como é que eu vou, é, perguntar, me aconselhar, tipo, meu, eu quero aprender, por exemplo, sobre investimento em bolsa de valores, em tesouro direto, em, sabe, saber sobre taxa selic, sobre essas coisas, como é que eu vou perguntar para uma pessoa, que não entende nada disso, que não é bem sucedida financeiramente, não, eu tenho que ter como mentor nessa área, ainda que ela não seja referência na área familiar, por exemplo, mas nessa área ele é uma referência, ele sabe como ganhar dinheiro, ele sabe como fazer investimentos, ele sabe, ele tem propriedade para falar disso, ele é bem sucedido, ele é rico, ele é, então eu vou, é, buscar, modelar essa pessoa, nesta área, agora, na vida sentimental dessa pessoa, é um fracasso, então, não serve para me aconselhar na vida sentimental, entendeu gente, então, é, busque se aconselhar, com pessoas que são referência, e conheça a palavra, porque se um profeta chega te entregando uma palavra, porque Deus me revelou, mandou dizer isso, 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 aquilo, não sei o que lá, meu, se você conhece a palavra, ninguém te engana, isso que você está fazendo agora, é conhecer a palavra, parabéns, você está aqui ouvindo a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Mari, como que eu faço para aumentar a minha fé, só tem um jeito que a Bíblia fala, que é escutar a palavra, entendeu, é escutar, é ler a palavra, é conhecer a palavra, só assim que vai aumentar a tua fé, isso que você está fazendo aqui agora, é uma forma de aumentar a tua fé, então, é, busque conselhos, busque seguir, é, pessoas que sejam referência, e conheça a palavra, porque quando você conhece a palavra, ninguém te engana, entendeu, aí, por exemplo, essa pessoa que é bem sucedida financeiramente, e, e, entende de investimentos, mas também ela pode te dar um conselho para fazer coisa errada, ó, cara, isso daqui dá para dar uma burladinha na lei aqui, daí você sonega o imposto aqui, você faz isso, faz aquilo, opa, ok, aí ele já não tem princípios, e principalmente que seja uma pessoa cristã, e referência naquela área, entendeu, opa, peraí, o cara não tem princípios, ele está me ensinando aqui a ganhar dinheiro, mas de forma errada, então, não, não serve mais para mim, então, por isso que é tão importante, gente, vocês conhecerem a palavra, porque ninguém engana, porque Deus fala aqui, cuidado, porque Satanás, ele é tão astuto, que, se possível, ele engana até os escolhidos, entende, agora, quando você conhece a palavra, como que foi que Jesus combateu Satanás, Satanás veio quando Jesus fez o jejum de 40 dias, imagina uma pessoa, 40 dias sem comer, sem beber, né, e aí Satanás chega e fala assim, ah, se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras aí em pão, vamos ver se tu é o filho de Deus mesmo, olha que sujo, ele está tentando tocar, distorcer, e fazer Jesus duvidar da própria identidade dele, se você é filho de Deus, Jesus sabia quem ele era, e uma pessoa que sabe a sua identidade, não cai, porque Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus, e isso está escrito na Bíblia, aí Satanás falava, ah, se tu é o filho de Deus, então se joga aqui desse precipício, porque na Bíblia está escrito, olha que sujo, Satanás usa a Bíblia, ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você, né, porque quantos milhares de anos, que ele está aqui na terra, então ele conhece a Bíblia, aí ele usou a Bíblia, entendeu, para tentar distorcer a identidade de Jesus, se tu és o filho de Deus, então se joga daqui desse precipício, porque está escrito, né, lá no Salmo 91, ele citou o Salmo 91, um Salmo poderosíssimo, porque está escrito, que aos seus anjos, ele dará ordens a teu respeito, para te segurarem na tua mão, para você não tropeçar em alguma pedra, ou seja, nada vai te acontecer, se você é o filho de Deus, aí Jesus rebate com a palavra, fala, é, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, ah, eu vou me jogar de um prédio, Deus vai me salvar, não, você vai morrer, vai se esborrachar, por que você está fazendo isso, sem necessidade de fazer, entendeu, e aí o diabo veio de novo, até que Jesus falou, vai te Satanás, porque também está escrito, somente ao teu Deus, adorarás, e prestarás culto, porque o diabo falou, olha tudo isso daqui, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo, já era tudo de Jesus, então olha que sujo, ele é muito sujo gente, e se você não conhece a palavra, você cai, ele usa falsos profetas, que estão se levantando, muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos padres, falsos líderes, e claro, tem aqueles que são verdadeiros, tem pastores que são íntegros, padres que são íntegros, profetas que são íntegros, que não dobraram os joelhos a baal, que são aqueles que não se corromperam, que falam o que Deus mandou falar, mas como é que você vai saber, que foi Deus que mandou te falar, te entregar aquela mensagem, se você não conhece a palavra, se contradiz a palavra, e se você não tem intimidade com Deus, você não vai saber reconhecer, você vai ser facilmente enganada, eu tive uma aluna, que ela por quatro anos, ela tinha como mentora dela, uma profeta lá, que falava que um cara, não é esse cara que é de Deus pra tua vida, é esse cara, é esse cara não sei o que lá, e o cara tipo assim, mó narcisista, tipo só usava ela, tratava ela mal pra caramba, e quando convinha, ele, sabe, o cara que dava migalha assim pra ela, e ela aceitando, porque a mulher, essa, entre aspas, profeta, uma pseudo profeta, falava, não, é esse cara pra você, é esse cara, e não que não sei o que, porque ele te ama, não sei o que, meu pai do céu, o cara tipo, tinha não sei quantas mulheres, o cara traía pra caramba, o cara fazia isso, fazia aquilo, não sei o que, foi a maior decepção, e no final ele deu mó fora nela, tipo assim, se liga, nada a ver, você comigo, entendeu, e essa menina sofria, 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 por quê? Porque ela entregou nas mãos, dessa profeta, a vida dela, o coração dela, quando ela tinha que ter colocado, nas mãos de Deus, porque se ela conhecesse, a voz de Deus, ela ia escutar Deus falando, dentro dela, não é esse cara, cai fora, ela ia conhecer a palavra, se ela conhecesse a palavra, e tivesse intimidade com Deus, ela não teria caído nisso, ela perdeu quatro anos da vida dela, porque uma, mesmo o Espírito Santo falando pra ela, ela sentia, porque ela questionava a profeta, ela falava, mas não pode ser, mas ele fez isso e aquilo, não, Deus me mostrou que é ele, ela se traiu, ela foi infiel a ela, a intuição dela, ela foi infiel àquilo que o Espírito Santo estava mostrando pra ela, pra ser fiel a uma pseudo profeta, entendeu? Agora, se ela buscasse a palavra, e tivesse intimidade com Deus, ela não ia cair nessa, e o cara era um, digamos assim, um traste, entendeu? Tinha várias mulheres, várias, 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 traía ela, dava migalhas pra ela, mentia, é tipo, sabe? Narcisista, psicopata, porque há vários tipos de psicopatia, né, gente? A gente escuta a psicopata, as pessoas acham que o psicopata é aquele serial killer que sai matando em, né, em série, tem, isso também é psicopata, mas tem o psicopata que é aquele mentiroso compulsivo, que rouba as pessoas, que dá calote, que não paga, isso são traços de psicopatia, então o cara tinha vários traços de psicopatia, e enfim, é, por isso a importância da gente conhecer a palavra, certo? Então leiam a palavra, estuda, escuta, todos os dias um devocional, é, tá indo trabalhar, tá limpando a casa, tá, sei lá, se maquiando, tá tomando banho, você pode estar escutando a palavra, alimentando a tua alma com a palavra, e sempre pedir discernimento de Deus, e falar, Deus afasta de mim, os falsos profetas, as pessoas falsas, os amigos falsos, afasta de mim, e traga pra minha vida somente os teus amigos, as tuas amigas, pessoas de verdade, verdade, porque, gente, um conselho errado pode te levar pro buraco, um conselho errado, você vai se aconselhar, teu casamento tá passando por uma crise, por exemplo, aí você vai se aconselhar com uma pessoa que não é cristã, né, a primeira coisa que ela vai te falar, ah, se divorcia, né, dá um pé, não sei o que, e às vezes a pessoa é uma pessoa boa, vocês estão passando só por uma crise, por um momento de altos e baixos, e todo relacionamento tem seus altos e baixos, gente, tem o tempo que esfria, o tempo que tá quente, que tá apaixonado, o tempo que não tá, entendeu, se num namoro acontece isso, imagina um casamento, então, é uma pessoa boa, cheia de qualidades, não sei o que, mas você tá tão influenciada com os conselhos do mundo, com os princípios do mundo, com os amigos do mundo, que você não tá vendo quais são os princípios de Deus, você não tá conseguindo, você tá tão focado na embalagem, que você não tá conseguindo ver a essência dessa pessoa, os valores que ela tem, as coisas boas que ela faz pra você, as coisas boas que vocês fizeram, fizeram, entendeu, ai, acabou o amor, amor é uma decisão, gente, a gente decide amar, e outra, acabou por quê? O amor, ele nasce e morre das pequenas coisas, os pequenos detalhes, certo? É uma coisinha que você faz, é o que o outro faz pra você, sabe, são pequenas coisinhas, é um bilhetinho, não sei o que, como que você foi conquistada? Então, como que você foi conquistado? Como que você conquistou a tua mulher? Volte a fazer aquilo que você fazia lá no começo, porque é muito fácil, né, fazer até conquistada, e depois que conquista, deixa de fazer, por quê? Entendeu? Então, assim, volte a fazer aquilo que vocês faziam no começo, e isso vai ser restaurado, né, lógico, não tô falando, você tá num relacionamento que você tá apanhando, tá sendo espancado, pelo amor de Deus, né, gente, agora, não é assim, ah, enjoei, não quero mais, não, não é descartável, as pessoas não são descartáveis, então, busque conselho com pessoas de Deus, conheça a palavra, porque aí você não vai ser enganado, aí Deus vai confirmar no teu coração, se esse conselho vem de Deus ou não, e veja se uma pessoa, ela tem autoridade naquela área, pra falar, é lógico que eu busco conselho, gente, além de, né, do meu relacionamento com Deus, tudo de Deus falar comigo, quando eu recebo uma palavra, uma profecia, alguma coisa, isso só vem pra confirmar aquilo que Deus já tinha falado no meu coração, porque se é de Deus, vai se cumprir, se não se cumprir, é porque não era de Deus o que aquela pessoa falou, entendeu, aquilo te incomoda, sabe, alguma coisa não encaixa ali dentro de você, por quê? Porque você tem o espírito, o espírito tá te alertando, não fui eu, e às vezes tem profeta que é usado por Deus, Deus fala assim, vai lá e fala, ah, pro fulano, aí o profeta vai lá, se empolga, vai lá e fala, ah, B, C, D, tá, entendeu, então quando alguém vem te entregar uma palavra, nem demonstra emoção, porque a pessoa às vezes fala uma coisa que bate, e aí você, ah, não sei o que lá, aí o profeta se empolga e continua entregando mais um monte de coisa, de palavras, que não eram de Deus, Deus mandou falar A, o profeta vai lá e fala, A, B, e C, peraí, entendeu, já mistura carne, por quê? Porque ele é um ser humano, às vezes é uma pessoa de Deus, mas tá ali, entendeu, é ser humano, misturou a carne, se empolgou, então assim, deixa falar, não falha a tua vida não, não falha as tuas coisas, vamos ver se é profeta mesmo, se é profeta mesmo, Deus vai revelar, vai saber, entende gente, e não fique buscando profeta, busque relacionamento com Deus, porque Deus nunca vai te enganar, profeta pode te enganar, líder espiritual pode te enganar, e é claro, como eu falei, que existem os que são de Deus, mas você conhecendo a palavra, você vai saber, e aí quando eu comecei a ver essas coisas tudo errado, lá as coisas começaram a acontecer, tô fora, tô fora, não fico aqui, não vou ficar debaixo desse jugo, e ser conivente com isso, nem que é vagatuça, tô fora, não quero, isso é maldição, tá embaixo de uma liderança dessa, tá debaixo de maldição, entendeu gente? Por quê? Porque eu conhecia a palavra, então já não tinha mais como eu ser enganada, e que bom que você tá aqui hoje ouvindo essa palavra, que Deus venha te dar discernimento, seja qual for a situação que você estiver passando, que Deus te dê discernimento, te dê sabedoria, te dê o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que te dê direção em todas as coisas, certo? Vamos orar então pra gente encerrar o devocional de hoje? Paizinho amado, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, muito obrigada Espírito Santo, porque o Senhor é vivo dentro de nós, tu és o Deus que habita em nós, Senhor, tu és o Espírito Consolador, a tua palavra diz que o Senhor intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Senhor, que coisa mais linda, Deus, às vezes nos sentimos sozinhos, perdidos, achamos que o Senhor não está conosco, porque passamos por situações contrárias, adversas, mas o Senhor está conosco em todo o tempo, em todo momento, porque o Senhor disse na tua palavra que nunca nos deixaria só, Senhor, que o Senhor estaria conosco até o fim, até a consumação dos séculos, Senhor, muito obrigada pela tua presença nas nossas vidas, Deus, eu quero colocar diante do Senhor agora cada pessoa que está ouvindo esse devocional, o Senhor que conhece o mais profundo, o Senhor da alma, do espírito, da mente de cada uma delas, que o Senhor agora venha repreender todo o espírito de confusão, Senhor, que o Senhor venha repreender tudo que não provém do Senhor, que todo o espírito de confusão seja amarrado, lançado no mais profundo do abismo, sem direito à volta e nem transferência, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer clareza, Senhor, tem pessoas aqui que precisam de direção do Senhor, Pai, que o Senhor traga clareza, que o Senhor mostre claramente, que o Senhor dê sinais, que o Senhor falhe ao coração, aquilo que é para elas fazerem, aquilo que não é para elas fazerem, a decisão que elas precisam tomar, Senhor, que o Senhor esteja no controle, que o Senhor esteja na direção, Pai, livra-nos, Deus, livra-nos dos falsos amigos, dos falsos cristãos, dos falsos profetas, e traga para as nossas vidas somente os Teus amigos íntimos, Senhor, porque nós queremos ser amigos íntimos do Senhor, e conviver com os Teus amigos íntimos, para sermos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo, Paisinho, em nome de Jesus, aquele que precisa uma direção hoje, Senhor, que o Senhor esteja trazendo direção, trazendo resposta, trazendo cura, Senhor, trazendo provisão, Senhor, se é na área financeira, que o Senhor esteja vindo com a Tua provisão, Senhor, com os Teus recursos, com resposta, Pai, de oração, com resposta de clamor, Paisinho, eu te peço em nome de Jesus, aqueles que precisam de cura, Senhor, assim como o Senhor curou, este homem que sofria, Senhor, dessa doença, desse inchaço, de hidropsia, seja qual área for, Pai, que o Senhor venha com resposta, que o Senhor venha com recurso, nesse dia, trazendo cura, trazendo provisão financeira, trazendo resposta, Senhor, de decisões que essa pessoa precisa tomar, trazendo clareza, trazendo alívio, Pai, aqueles que estão angustiados agora, Pai, que estão com o peito apertado, Deus, sem vontade de viver, não vendo mais sentido na vida, Pai, eu clamo ao Senhor pela vida dessas pessoas, que o Senhor venha, Deus, e cumpra a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, o Senhor disse, Jesus, vinde a mim, todos os que estais cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Senhor, aqueles que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, que o Senhor esteja aliviando agora o coração, Senhor, tirando essa angústia, trazendo paz, a Tua paz que excede todo entendimento, a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve e suave, Senhor, então tira, Senhor, todo fardo pesado, e coloque o Teu fardo, que é leve e suave, Senhor, as coisas que vêm do Senhor, a gente sente paz, a gente sente leveza, mesmo que a gente passe por provação, a gente passa com paz, na certeza de que o Senhor está no controle, e na certeza de que somos mais do que vencedores, que já vamos sair vencedores dessa batalha, Senhor, que estamos passando no momento, paizinho, venha com resposta nesse dia, mostra o Teu poder, mostra, Senhor, a Tua soberania, mostra que Tu és Deus, mostra que há Deus em Israel, como diz na Tua palavra, Senhor, mostra que há Deus na vida dessa pessoa, paizinho, livra, Senhor, de todos os enganadores, Deus, e traga, Senhor, discernimento da Tua palavra, que o Senhor coloque no coração, Senhor, de cada um, sede e fome, pela Tua palavra, pela intimidade contigo, de estar sozinho no Teu quarto com o Senhor, Deus, porque o Senhor falou, Jesus, quando for orar, entra no Teu quarto, fecha a Tua porta, e o Pai que vem em secreto, te recompensará, te ouvirá, Senhor, então que cada um esteja buscando discernimento, buscando intimidade com o Senhor, porque é para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor, para que nós pudéssemos ter intimidade contigo, Pai, então que o Senhor venha neste dia, aprofundar a nossa intimidade com o Senhor, abrir os nossos ouvidos espirituais, como Jesus falou ali, aquele que tem ouvidos, ouça, Senhor, todos nós temos ouvidos, mas muitos estão com os ouvidos tapados, com a visão tapada, como a Tua palavra diz, que o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, Pai, Senhor, que o Senhor esteja abrindo agora a visão, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos espirituais, dando discernimento no coração, Pai, dá-nos obediência, Senhor, dá-nos um coração disposto a Te obedecer, ouvidos abertos para Te ouvir, e um coração disposto a Te obedecer imediatamente, Senhor, dá-nos a Tua sabedoria, Paizinho, e venha com alívio, com refrigério, com resposta nesse dia, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada vida, que está ouvindo esse devocional aqui agora, cada família, o trabalho deles, Senhor, as Suas famílias, os Seus filhos, Seus casamentos, Seus namoros, Seus relacionamentos, Suas amizades, Senhor, Sua vida financeira, Sua vida profissional, a vida intelectual, a saúde, Pai, que o Senhor esteja, Deus, abençoando, Deus, cada área da vida deles, Pai, escondendo-nos no Teu esconderijo, Senhor, nos revestindo com as Tuas armaduras a cada manhã, Paizinho, e nos dando a vitória, Senhor, e a Tua alegria, porque a Tua palavra diz que até a tristeza salta de alegria na Tua presença, Senhor, que nós estejamos constantemente na Tua presença, Senhor, para que nenhuma circunstância contrária venha nos desanimar, mas que a gente venha manter a fé firme no Senhor, sabendo e podendo dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, assim como o Jó falou, Senhor, e o Senhor veio e o honrou com porção dobrada, com honra dobrada, Senhor, o Senhor multiplicou a honra, os bens, tudo na vida dele, todas as bênçãos, Pai, que assim seja, Senhor, que o Senhor esteja restituindo hoje coisas que foram roubadas, que foram perdidas, Senhor, tanto em relacionamentos, quanto financeiro, em todas as áreas, Deus, que haja restituição, Pai, nós oramos, Senhor, e te agradecemos pelo teu infinito amor, pela tua palavra, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas, te agradecemos, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque, como a tua palavra diz, a nossa justiça são como os trapos de imundícia, Senhor, mas nós queremos a tua justiça sobre nós, nos ajude a sermos justos como o Senhor é justo, a pensarmos como o Senhor pensa, a sentirmos como o Senhor sente, que os nossos corações e os nossos pensamentos, Senhor, sejam segundo o teu coração e segundo os teus pensamentos, Pai, em nome de Jesus, encha-nos da tua presença, que o Senhor venha batizar com o teu Espírito Santo, pessoas aqui hoje, Paizinho, encher da tua presença, revestir do teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Amém.